Eu começo perguntando, senadora, sobre esse resultado das eleições, que foi bem surpreendente, né, pela renovação do quadro aqui da casa, né, muitos senadores novos, como a senhora que está entrando agora para a política, eu queria que a senhora contasse um pouco da sua trajetória. E, Nhi, quero agradecer o acolhimento aqui no Senado, aqui na TV Senado, realmente, essas eleições foram uma grande novidade, que, infelizmente, políticos antigos não conseguiram visualizar, né, eu sou advogada, sou casada, tenho uma filha de 20 anos que faz direito já na USP e eu venho, o meu berço político é os movimentos de rua, né, então já tem mais aí de 5 anos que eu venho dentro dos movimentos políticos ajudando em tudo o que eu podia, né, inclusive ajuizando ações, né, como advogada, isso é muito fácil para quem é advogado, né. Então, nós nos juntamos numa liderança, fomos para as ruas, formamos comissões que procuravam os políticos, legislativo, executivo também, para levar as nossas demandas, para votar sim, para votar assado, né, nos projetos de lei de grande importância. E o que que nós percebemos? É importante para a rua? É muito importante, né, a gente tem que se manifestar, o povo tem que se manifestar. Mas o que que aconteceu na política brasileira? Os políticos, né, eles formaram a legislação, ficou de tal maneira que impedia a entrada de novos políticos, tempo de TV, dinheiro, né, fundo eleitoral, fundo partidário, então existia uma barreira para os novos entrarem, ainda mais a gente, que não, que eu sou contra o fundo eleitoral, não usei, né. Então, o que que acontece? Nós passamos uma vida, com toda sinceridade, escolhendo os menos piores. Então, nós entendemos o seguinte, eu sempre achei que eu fosse ficar nos movimentos de rua, mas chegou um momento que a gente percebeu que não dava mais, não tinha mais o que fazer para eles mudarem, e nós vínhamos pedindo, pedindo, pedindo. Então, o que eu digo lá no Mato Grosso do Sul, é que a gente me deu o recado, a gente pediu, hoje, nós conseguimos eleger dos movimentos de rua, das pessoas de renovação, pessoas, tanto na eleição passada, na Câmara Municipal, hoje nós temos gente nova na Assembleia Legislativa, na Câmara aqui e no Senado. Então, o que que eu estou dizendo para a população e para os políticos antigos, para que acordem, hoje as ruas estão no Senado? Sim, nessas eleições nem o tempo de TV teve muita importância, né, TV e rádio foram secundários, né, o que contou mesmo foram as ruas, como a senhora está dizendo, as redes sociais, né, a internet teve um papel fundamental. Fundamental. Eu tive, a princípio eram quatro segundos de TV, depois me deram nove segundos, eu mal aparecia, mal aparecia. E era raro, não era todo dia que eu aparecia. Eu, eu trabalhei tanto que eu nunca me vi nenhum dia na TV, eu nunca parei para ver. Então, foram as redes sociais, corpo a corpo e as pessoas querendo mudança. E uma das marcas da senhora também é o combate à corrupção, né, a senhora falou do ajuizamento de ações, uma das ações que a senhora ajuizou foi do impeachment do governador Reinaldo Azambuja. Foi. Isso foi muito marcante? Como é que ocorreu isso? Foi. Foi bastante marcante e logo após eu ajuizei uma ação popular, tá, contra a JBS, contra os irmãos Batista, contra o Estado de Mato Grosso e contra o governador. Eu sempre digo, Eni, que não é nada pessoal. Eu só estou fazendo o papel, a ação popular existe para isso. Como advogada, então eu estava fazendo o meu papel e jamais irei julgar, né, essa comissão mista que vai ser instalada para o impeachment ou no judiciário dessa ação popular, eles que vão julgar, né. Então, diante do... Existe ampla defesa, tal. Então, nada, jamais pessoal, nada do que a gente fez de todas essas ações. Apenas exercendo a nossa cidadania, que o povo tem os instrumentos e não usa. A gente está trazendo isso. Vamos colocar na prática, né. Então, isso ajudou bastante porque as pessoas querem saber, né. O pessoal hoje mudou muito, mudou muito. Nessa linha do combate à corrupção, a senhora pretende trazer essa bandeira aqui para o Senado Federal? Pretendo, pretendo. Nós, a gente vem com essa bandeira, a população espera isso, né, o máximo de transparência possível e uma coisa que eu preciso, assim, deixar bem claro é, desde assim, eu vim, nós, uma boa parte dessa renovação, não usou fundo eleitoral e não teve ajuda de nenhum padrinho político, eu não tive uma ajuda sequer de nenhum parlamentar já antigo. Então, os parlamentares que entram, porque o parlamentar, além de fazer a legislação, ele tem a obrigação de fiscalizar. Como que eu vou fiscalizar o governador do Estado se eu recebi dinheiro dele para me eleger? Jamais fiscalizarei. Então, eu venho isenta, eu venho sem dever favor para ninguém. O único favor que eu devo é para o povo, inclusive desse efeito Bolsonaro, que o povo se engajou na campanha. Nós fizemos uma eleição, eu creio que a minha eleição tenha sido a mais barata de toda a história do Senado, hoje é dia de fechar as contas, né, a gente não tem os detalhes, mas foram eleições baratíssimas, sem contratar cabos eleitorais, foi com a ajuda da população, apenas o engajamento do povo, foi uma coisa, assim, bastante inédita. E antes da entrevista, a senhora estava falando que já visitou os municípios para saber a demanda dos seus eleitores, quais são essas demandas, o que a senhora vai trazer aqui para o Senado para levar como sua bandeira aqui? Olha, desde a pré-campanha, eu vinha viajando, o Mato Grosso do Sul tem 79 municípios, contando com a capital. Então, eu não viajei o 79, inclusive por falta de recurso e porque o tempo exíguo da campanha. Mas, quando acabou o primeiro turno e a gente, nós já estávamos, já estava trabalhando no segundo turno, eu continuei viajando pelo interior, primeiro porque eu prometi para agradecer a população, em primeiro lugar foi para ver a população, para estar perto, né? Segundo lugar, para ouvir a maior reclamação que eu tive andando no interior e foi uma reclamação interessante dos vereadores. Eles sempre, e eu sempre tive contato, aconteceu naturalmente, deu ou não, do contato, desde pré-campanha, eu não conhecia ninguém, não sou desse mundo, assim, né? Não era? De ter contato primeiro com os vereadores e eles diziam assim, nós não temos, os senadores não nos visitam. Eles visitam os prefeitos, falam com os prefeitos. Ninguém da bancada federal fala com os vereadores. Então, o que eu estou fazendo? O primeiro lugar que eu vou em cada cidade é na Câmara. Eu falo primeiro com os vereadores e depois eu vou falar com o prefeito, naturalmente, mas eu falo com o povo, com os vereadores. Então, os vereadores se sentem parte do processo, a gente não pode esquecer, porque a vida é corrida, eu não estou aqui julgando, não. Então, eu estou dizendo, é difícil, hoje eu estou vendo aqui, eu nem posse tomei e já estou trabalhando desde a minha eleição, não parei um minuto, não descansei. Mas é interessante isso, os vereadores sentem falta e a população é muito carente do carinho, da atenção, principalmente dos políticos aqui da bancada federal. E como é que vai ser? A senhora é do partido, do presidente eleito, Jair Bolsonaro? Como é que a senhora pretende fazer a sua atuação aqui no Senado junto com o governo? Eu sou, Eni, uma bolsonariana de carteirinha. Por quê? Porque foi a primeira vez que eu vi em alguém, em um político, que eu olhei e conheci, porque às vezes as pessoas me perguntam, mas o Jair Bolsonaro é isso mesmo que falam? E eu falo, é, ele é, ele tem uma autoridade natural com uma humildade. Eu acho impressionante a forma como ele equilibra, né? É esse, isso nele, autoridade com humildade. Eu conheço um Jair Bolsonaro humilde que fala com as pessoas, que para e tira foto o tempo inteiro, onde os funcionários mais humildes do Congresso, de todas as coisas, ele tem vontade de falar com ele. Eu percebo que isso é uma verdade que ele transmite, ele transmite isso para mim. E eu acreditei. Quando eu vi aquilo, não vou usar fundo eleitoral, e aquilo era a realidade, o político daquela envergadura que ele adquiriu, porque ele sempre disse que era do baixo clero, né? E eu olhei aquilo, uma pessoa sem estrelismo. Sabe, eu admirei demais. Eu não gosto do estrelismo, não gosto disso. E ele me transmite isso. Então, eu estarei ao lado dele, conheço as propostas a fundo, sou uma liberal na economia, então eu estarei para apoiar, teremos governabilidade sim, sabe? Então, eu estarei para apoiar, para ajudar na governabilidade, para ajudar a trazer os votos, para compor, para trazer, sabe, todo o respaldo aqui no Congresso que o presidente vai precisar, e eu vou estar ao lado dele. Senadora, infelizmente o nosso tempo já acabou. Eu agradeço muito pela sua participação aqui no Senado Notícias. Obrigada, Eni. Primeira entrevista que eu dou. E, primeiro de tudo, é sempre gratidão que eu transmito, gratidão às pessoas que confiaram e a Deus, em primeiro lugar. E inaugurar essa nova fase, quero que o povo brasileiro acredite e nos apoie e conte conosco para trazer uma política diferente e participativa.